Olá, gente linda e maravilhosa! Mais um vídeo para falar dos benefícios desta fruta. Comente aí se você gosta, é a fruta que mais o meu esposo gosta. Eu nunca conheci uma pessoa para amar tanto a manga, para gostar tanto de manga, né? Do que o meu esposo. A manga, ela é uma fruta que possui muitos nutrientes. Como vitamina A, vitamina C, magnésio, potássio, mangiferina, caferol, aço besóico e fibras. Além disso, a manga ajuda a combater inflamações, fortalecer o sistema imunológico, reduzir o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Por outro lado, a manga tem bastante frutose, que é um tipo de açúcar encontrado na fruta e quanto mais madura, maior será a quantidade de açúcar da manga. Pois isso não é uma fruta aconselhada para quem precisa perder peso, especialmente se for ingerida muito frequentemente, pois é uma fruta que contém muitas calorias, né? Tô aí falando, mas mesmo assim eu como bastante, viu gente? A manga é muito versátil, inclusive a casca pode ser consumida, você sabia? Além disso, ela pode ser consumida em forma de suco, de geleias, eu gosto de mais, vitaminas, saladas verdes, molhos ou juntamente com outros alimentos. Você sabia que ela é muito gostosa na salada? A refeição. E os benefícios da manga? O que que eu trago? A manga é uma fruta excelente para melhorar a prisão de ventre, né? Você que vive aí oito dias, né? Uma semana sem ir ao banheiro, pois é tempo de você consumir. São várias espécies. Eu consumo quase todas, porque como meu esposo gosta de manga, ele sai comprando manga, as pessoas vão passando na porta e ele, eu quero essa, eu quero essa. Então a gente come de manga rosa, de manga fiapo, todo tipo de manga. Que passam por aqui, a gente vai comprando. E essa manga, ela melhora a prisão de ventre, pois é muito rica em fibras solúveis, que agem absorvendo água no trato digestivo, formando um gel que ajuda a regular o intestino. E além disso, a mangiferina presente na manga age como um laxante natural, queridos. Aumentando o movimento do intestino e facilitando a eliminação das fezes. Por isso eu gosto de comer a manga com faca. Porque se você, tem gente que vai comer nas senhas de fiapo, aí você come só o suquinho e você não consume a fibra. E é muito importante, viu? Eu gosto de comer ela mesmo cortada com faca, porque como meu intestino é preso, ajuda bastante. Glória a Deus! Ajuda bastante mesmo, queridos. Porque a mangiferina também protege o fígado, você sabia? Melhoração dos sais biliares, que são importantes para a digestão. De gordura. E ela auxilia no tratamento de vermes e infecções intestinais. Ajuda! Além disso, a manga contém amilases, que são enzimas que degradam os alimentos, facilitando a sua absorvição. E por isso, regula a melhora da digestão. Queridos, aqui tem muito galo. Eu tenho três no quintal. A vizinha deve também ter três. É o dia todinho esses galo cantam. Quando eu era pequena, para mim, que o galo cantava, era de madrugar. Hoje, os galos cantam o tempo inteiro. Tudo mudou. Misericórdia. Eu quero falar também do combate à gastrite. A manga possui na sua composição a mangiferina e benzofenona, que tem efeito protetor para o estômago. Além de diminuir a produção de ácido do estômago. E por isso, pode auxiliar no tratamento da gastrite ou caglástica. Para quem tem refluxo, é bom. E eu tenho muito refluxo, gente. Eu tenho refluxo. Então, é muito boa para refluxo. Você sabia? Ajuda a controlar a glicemia para os diabéticos. Você que está aí. Ah, mas como se ela tem açúcar? Alguns estudos mostram que os polifenóis, como ácido cálice e ácido clorofogênico e ácido ferúlico, podem estimular a produção de insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue. E da hemoglobina glicada, que é um indicador de diabetes. Podendo ser um importante aliado no tratamento do diabetes. No entanto, eu quero te dar uma estratégia. A manga deve ser consumida de forma moderada em pequenas porções. Ou pode ser utilizada junto aos alimentos ricos em fibra. Além disso, a melhor forma de aproveitar a propriedade da manga para controlar a glicemia é o alimento de vez. Sabe? Nem verde demais para não atacar o teu fígado e nem madura. Sabe aquela manga de vez? Assim um pouco, que não seja muito madura. É essa que os diabéticos têm que comer. E tem a ação anti-inflamatória. A mangiferina, o ácido cálice e a benzofenona presente na manga têm propriedades anti-inflamatórias, sendo muito útil no tratamento de inflamação do intestino. Como a colite. É, a colite. Como também o que mais? A ulcerativa. Ou doença de Crohn, por exemplo. Pois reduz a produção de substâncias inflamatórias, como a prostaglatina e a citocina. Além disso, queridos, a ação anti-inflamatória da manga, do intestino, ajuda a prevenir os danos celulares, que pode causar câncer no reto ou no intestino. Isso é muito bom a manga. E ela tem a ação antioxidante. A vitamina C e os compostos polifenólicos, como mangiferina e quercetina e canferol e ácido gálico e ácido cafeico, possuem ação antioxidante, combatendo os radicais livres e reduzindo os danos das células. Assim, a manga ajuda a prevenir e combater doenças associadas ao estresse oxidativo, causando pelos radicais livres, como a aterosclerose, infarto, derrame cerebral, diabéticos e câncer. Tudo isso. E a manga combate câncer. Alguns estudos utilizados, utilizando as células de leucemia e do câncer da mama, da próstata e do intestino, mostram que os polifenólicos, principalmente a mangiferina presente na manga, possuem ação antiproliferativa, reproduzindo a proliferação das células do câncer. Além disso, os polifenólicos têm ação antioxidante, que agem em combater os radicais livres, que causam dano nas células. Entretanto, ainda são necessários estudos em humanos, que comprovam esse benefício. Tá bom, queridos? Então, ela é boa para doenças cardiovasculares. A fibra solúveis presente na manga ajuda a redução do colesterol ruim e dos triglicerídeos. Eita, que bons são! Que são responsáveis por forma de placas de gorduras nas artérias, por diminuir a absorvição de gorduras provenientes da alimentação. Assim, a manga melhora o funcionamento das artérias e ajuda a evitar infarto. Eu gosto de comer manga na refeição, queridos. Eu gosto demais! Além disso, a mangiferina e a vitamina C têm ação anti-inflamatória, antioxidantes, que ajudam a reduzir os danos nas células, mantendo os vasos sanguíneos saudáveis. E os polifenóis e o magnésio e o potássio ajudam a relaxar o vaso sanguíneo e a controlar a pressão arterial. Glória a Deus, queridos! Meus seguidores! Coloque essa alimentação aí, viu? Que não é o tempo dela, né? Oh, mas que benção, que agora é o tempo de tanta fruta, gente! Eita, eu como demais essas frutas! Fortalece o sistema imune, sabia? A manga é rica em nutrientes como a vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E e vitamina Q. O folato, que estimula a produção de glóbulos brancos, que são das células de defesa, é essencial para prevenir e combater infecções. E por isso, a manga ajuda a fortalecer o sistema imune. Além disso, a mangiferina estimula as células de defesa do organismo a combater infecções. É! Então, coma bastante manga, queridos! Se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos! E aproveita as estações do ano, a época da manga, né? E de muitos frutos! Desculpe o celular cauda a minha mão! Beijão no coração de todos!